Você tem sorte de me amar Sou ingênua, mas colher Perdida na noite com a lupa Peonina cabeluda enrolada Você tem sorte de me descabelar Subar minha manga, lambuzar seu dedo Usar meu corpo como espelho Narciso em meu umbigo Fui eu que deixei você me trair Até escolhi os seus parceiros Tenho outros companheiros O seu corpo como espelho Vou terminar por telefone Eu não sou a Persephone O diabo não me roubou Eu sou a primavera Os outros são inferno E você é o meu inferno Eu tenho ciúmes Ciúmes de você Eu tenho ciúmes de você Eu tenho ciúmes de você Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa que é de uva Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa que é de uva Eu tenho ciúmes Ciúmes de você Ciúmes de você Eu tenho ciúmes Eu tenho ciúmes A CIDADE NO BRASIL Você tem sorte de me amar A CIDADE NO BRASIL